A montagem da questão da busca de quantos tipos de partículas e quantas de cada uma houveram na transmutação sucessiva do urânio para o chumbo 206, começa numa equação de transmutação. A equação de transmutação principia com o elemento inicial, que é o urânio 92,238, do qual eu vou subtrair partículas alfa, cujo valor naturalmente eu conheço, e vou subtrair partículas beta, cujo valor eu conheço, para chegar finalmente no chumbo, cujo número é 82 e cujo isótopo é 206. Para que esta equação seja bem sucedida, nós temos que incluir a pergunta, o chumbo emitindo alfas, emitindo betas, chegará no final, parou, a quantidade desse me revela o tempo de lá de cima. Falta descobrir quantas alfa e quantas beta. A resolução dessa questão interessante passa por uma análise matemática. Os índices superiores da esquerda serão iguais aos índices superiores da direita. Da mesma forma, os índices inferiores começam pelo índice superior, porque eu estou vendo aqui um fator que vai anular a questão. Já que eu tenho duas incógnitas, a incógnita número de partículas alfa X e o número de partículas beta Y, se eu levar em consideração o índice superior, eu vou anular a incógnita Y. Então, estarei trabalhando com 238 menos, multiplicando o índice superior pela sua quantidade, terei 4X menos, multiplicando o índice superior pela sua quantidade, terei 0Y e 206. Como previsto, a incógnita Y desapareceu e é fácil determinar a quantidade X, o que vai me dar 32 dividido por 4, 8. Então, na transmutação sucessiva, chegar ao chumbo 206, depois de 4,5 bilhões de anos, que é a idade da Terra, foram oito tipos de partículas alfa. Quantas partículas alfa? Oito, em oito transmutações, emitindo alfa. E quantas partículas beta? Quantas emissões beta, isto é, quantas transformações de emissão beta, fazendo com que a sequência evolua? Será o resultado agora da substituição de X por 8. Então, pelos índices inferiores, terei que 92 seja igual a 8, 8 vezes mais 2. 8, que é o número X já descoberto, vezes mais 2. Menos Y, vezes o coeficiente Y, multiplicado pelo valor do índice inferior, menos 1, que tem que ser igual a 82. Claro, com o cuidado aritmético de tornar o 16 com sinal negativo e tornar o Y com sinal positivo. Sendo que o valor Y tornou-se positivo, ficará igual a 82 que está lá, com o 16 somado a ele e com o 92 a ele subtraídos. Então, isso vai me dar, dá 90, 98, menos 92, 6. Pronto. Assim fica determinado o número de partículas alfa e o número de partículas beta emitidos nessa sequência radioativa do urânio para o chumbo. São apenas 14 emissões. 14 emissões contínuas daqui do urânio para o tório. Esta é a partícula que leva para a sua metade ser transmutada esse período de meia-vida. Tote ao seu dispor. 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 Obrigado.